Oi gente, bem-vindo ao canal de hoje a natureza. Meu nome é Patrícia, para quem não me conhece. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre plantas para terrário. Olha, eu tenho aqui as plantas Samambaia. Essa aqui é mudinha daquela Samambaia Havaiana. Eu comprei um vasinho cheio deles e eu fui fazendo várias mudinhas. Tenho também fitônia. Por que eu gosto de comprar cuia cheia? Porque também dá para fazer várias mudinhas. Posso tirar três, quatro, colocar em vasinhos pequenininhos. Quando eu for montar o terrário, eu já tenho. Essa aqui é uma outra tonalidade de fitônia. Gente, muito lindos esses tons dentro do terrário. Outra fitônia, que é a verdinha, tá vendo? O que mais que eu tenho? Essas daqui foram que eu comprei. Mas eu também tenho... A gente compra musgo, a gente pode pegar musgo de calçada. Olha, eu pego. Sabe aquelas beiradinhas de muro, quando vai ficando com aquele musgo? Olha, eu coloco dentro de potinho transparente. Deixo no lugar com claridade. Tá vendo? Vai formando, depois você quebra os pedaços. Assim, pode estar enfeitando seu terrário. Casca de árvore. Tá vendo? Os músicos. Deixa eu ver se dá para aparecer, para ver bem direitinho. As casquinhas de árvores. Deixa eu virar assim. Dá para pegar. Aqueles são recentes, mas já estão ficando coloração. Os músicos já estão nascendo. Tá vendo? Alguns pedacinhos verdes aí. O que mais que eu tenho aqui? Coisas que dá para reaproveitar, que estão na natureza. Olha, esse daqui eu não sei o nome, mas é um mini samambaia. Gente, para mim é uma mini samambaia, mas fica na árvore. Você imagina isso aqui dentro do terrário, com algumas pedras. Eu sou louca por pedra, gente. Ó, o potinho está todo suado, tá vendo? Porque eu tampo ele e deixo na claridade. Lá dentro também eu tenho alguns músicos. Eu peguei na terra. Claro, na terra, né? Eu peguei. Tem alguns tijolos. Agora não está aqui os tijolinhos, que eu também tenho. Está fazendo terrário. Tem também samambaia da calçada, né? Aquela de calçada, beiradinha de parede, do muro. Gente, mas fica lindo dentro do terrário, porque ela gosta de umidade. Essa daqui tem essa espécie, né? Que eu acabei de mostrar. Não sei o nome, mas eu peguei ela na beiradinha do barranco. Essa daqui eu peguei na beiradinha do muro. Gente, imagina. E a hora que ela for bem maior, eu vou tirando as mudinhas. Estão vendo? Elas se adaptaram muito bem. Coloquei elas embaixo de uma chave de cabelo. Elas gostaram. Com a outra que eu tenho aqui, ó. Que eu estava falando para vocês da Mini Havaiana. Que é toda cabelinha. Cabelhinho de nego, eu falo. Toda embaraçadinha. Essa também é muito bonitinha. Então, eu tiro as mudinhas. Quando eu vou trocar de vasinho, eu já vou separando os torrões, né? Para fazer de várias mudinhas. Porque desse tamanho tem que ser um vaso, um vidro muito grande. Ou então, um terrário aberto. Então, eu prefiro fazer as pequenininhas. Olha. E aí, quando eu for usar no vasinho, eu já tenho. Bem pequenininho. E o outro também que eu comprei, são coqueirinhas para terrário. Olha. Eu já vou colocando as pedras, porque eu sou a louca das pedras. Gente, vocês têm noção. Tanto de pedra. Onde eu vou, eu vou guardando pedra, colocando pedra. Eu amo de paixão trabalhar com terrário, com pedras, com plantas. Por isso que o canal já é de olho na natureza. Olha. Eu vou fazer mudinha. Eu comprei dois vasinhos desse. Vou fazer várias mudinhas. Porque para colocar esse aqui no terrário, tem que ser um terrário mais aberto. Porque ele está grande. Mas eu vou usar as pequenininhas. Vou trabalhar com as pequenas. E tem várias opções, né? Areia. Eu pego areia quando eu vou no rio. Ou compro um pouquinho. Pedrinho eu pego na rua. Gente. Aí vai dar a criatividade de cada um. Ah, eu ia mostrar para vocês no terrário que eu comecei a fazer. Está vendo como está todo suadinho? Gente, eu estou apaixonada. Estou apaixonada. Eu vou colocar aquele pano lá junto. Ou então, se precisar, eu vou colocar na tampinha. Olha para vocês verem. Coloquei areia. Areinha. Não comprei. Eu ganhei areinha. Terra, né? O substrato. A pedrinha. Eu comprei essa pedrinha aqui. Areinha, né? Areinha branca. Lá dentro tem umas pedrinhas. Tem uma fitônia. Folhinha. Galinha de folha. Aqui atrás. E também tem... Uma mini... Uma mini samambaia dessa daqui, ó. Bem pequenininha. Era uma mudinha que eu tinha no outro. Eu coloquei aqui dentro. Olha, já está chovendo. Está vendo que está suando o vidrinho? Está para ver? A umidade. Gente, a fitônia ama. E esse é o primeiro terrário de muitos que eu estarei trazendo e postando para vocês. Espero que tenham gostado. Beijo, beijo. E... Compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo grande a todos aqueles que estão comentando. Que estão curtindo. Deus abençoe. Vocês são muito importantes para mim. Tchau, gente.